É o Richard, estamos deixando pra vocês mais um vídeo E esse é o meu parceiro, o Nico Coringa E galera, a gente vai tá aqui jogando Puxando uma ranqueada, boladona Aí, curte aí galera Meu negocio tá conectando os seus emblemas E ele vai começar agora Começa aí, Nicolas, pra a gente começar a jogar aí Ele bugou o dele, galera Mas não precisa se preocupar não Porque eu vou desfazer o grupo aqui, man Que eu vou desfazer o negócio agora O cachorro aqui Dá um foda-maça, serve pra ficar Exatamente daí, ó Galera, eu vou tá jogando de moco agora Porque Então galera, eu vou tá jogando de moco aqui Colocando uma roupa da hora Boladona nela Como vocês podem ver, ganhei e comprei a calça de educação Entendeu, galera? Entendeu, galera? Tá jogando aqui Uma ranqueada Entendeu, tá colocando um cabelo Então galera Tá aqui, né? Não sei se pode ver, eu tô com outra gente aqui Queria trocar pro ticket de diamante Mas infelizmente Não consigo Não consigo Acabou tudo Vou tá mostrando as coisas que eu tenho aqui pra você Entendeu, galera? Não pode se preocupar, mano ou mão Porque em casa tem obrigação Tem esses cabelos aqui, né? Ó Entendeu, galera? Tá puxando e jogando aí pra vocês Vou tá chamando o Nicolas aqui pra gente jogar Entendeu? Vou puxar E aí, galerinha No canal Que eu tô com o primeiro vídeo meu E hoje eu vou gravar Um vídeo aí com Meu amigo Fala aí, XSquad E aí, Nicolas? Hoje eu desejo Uma ranqueadinha aqui Então se inscreve Já no canal E aí, galera Como vocês podem ver Tá aqui com o Nicolas Entendeu? A gente vai tá apoiando Vai tá tentando dar o nosso melhor No canal dele No meu Pra vocês Vamos tá Tentando ajudar vocês Galera Lembrando aqui Que eu não sou muito E eu vou tá mostrando O vídeo de todas as roupas que eu tenho Não tenho muita roupa legal Não tenho muita roupa Tão velha também Entendeu? Não tenho Então eu falo assim pra vocês Não julgue eu pelas Apareências Comente aí o que vocês podem Assista isso daqui E comente aí Pra vocês É o que eu posso melhorar No meu vídeo E eu vou tá rodando aí Falando com o Nicolas E pedir pra o Nicolas Ligar o microfone Pra gente Poder conversar melhor Entendeu? E ele vai tá falando Como ele também tá gravando Então eu vou Apoiar ele E vou deixar ele falar um pouquinho Beleza galera? Tchau 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 Vamos lá. E aí, gente, como vocês já sabem, é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Então, já se inscreve aí. Estou com uma M4 aqui, gente. Desenhar, Manícolis? Não, toma uma gelo aqui, gente. Porque a gente compartilha tudo, entendeu? Você deu um capa, tem um capa aí? Vou mostrar três já. Pegar kit, coisa assim. Ó, toma mais uma gelo aqui. Toma mais uma gelo aqui, porque eu peguei três já agora, mano. Se você achar um capa, me avisa, tio. E aí, gente, ó. Valeu. Não, não vou botar aqui. Tá, não vou botar aqui. Tá, não vou botar aqui. Tentando lutear aqui cada vez mais, ganhar mais lute, entendeu? Quase que eu caí, pera aqui, um macaque nico. Vamos ver aqui, com vontade de me vestir, esse aqui é o número 4. Onde é esse efecho aqui galera? Lá no meu mapa. Acabei de achar um mp40 aqui. Parece que não caiu uma p90 aqui, correto o gelo já. Estou uma Star velho. Estou sem capacete velho. Estou sem capacete velho. Um mp40 aqui Nicolas. Aqui na casa amarela de cima, tá ligado? Então, lá. Nossa, 5 gelo mano. Estou estourando de gelo, hein? Estou com gelo. Não achou nenhum capo por aí não? Não, só achou nenhum gelo que eu peguei também. Mano, está ruim de lute aqui nas suas casas. Está ruim de achar capacete velho. Se nós tomarmos um capo nós morre velho. Mas eu... Que apresente-se no canal. Achei o cara. Cadê? O cara lá ó. Correu lá na casinha pequenininha. Tá. Eu vou tentar fazer um negócio aqui gente. Mas isso é uma doideira, nunca faça isso velho. Que a gente é doido. Não atira ainda, Nicolas. Deixa eu rodear ele. Vai buscar a capa. Botou o gelo. Achei que ele está aqui comigo. Calma. Vem que aí. Cata miado, Nicolas. Cata miado. Eu estou indo daqui. Estou indo daqui. Pode, pode, pode. Mas esse aqui está miado. Só para avisar. Não. Está miadaça aquele lá. Entendeu? Ele está lá na frente lá ó. Onde tem aqueles dois barcos. A hora que você vira não tem essa casa aí. A hora que você vai finalizar. Desculpa gente. É o cara lá. Boa garoto. Fez bem. O que é o outro parceiro daqui? O cara vem no rio. O cara vem no rio. O cara vem no rio. Boa Nicolas. Jogou agora. Fez uma jogada boa galera. Morri infelizmente. Entendeu? Mas faz parte do jogo. O jogo é de tiro. Faz parte morrer. Faz parte viver. E o Nicolas está tentando dar um buiá aí para a gente. Galera. Tua platina dois. Tava platina quatro. Desci. Infelizmente desci. É. Desci galera. No caso do Nicolas eu já ganhei um pontinho. Um pouquinho de ponto. Entendeu? Galera. De vez em quando eu vou estar jogando uma do clássico aí. Para ver se eu consigo pegar uma mochila. Para como vocês viram lá a minha mochila. Só tem aquela. Entendeu? Não tem outra. Então eu vou estar tentando pegar o passe. Para conseguir uma mochila. Como vocês podem ver. O Nicolas já tem uma mochila. Daora. Eu tenho. Do passe antigo. Do passe retrasado né. A gente estava tentando pegar. Eu tentei pegar essa mochila. Mas infelizmente. Faltava um pouco de emblema. E acabou. E esse aqui. Para vocês terem. 3 e 9 emblema. É. Então. Eu vou tentar salvar aqui né. Eu fiz o estado aqui. Para nós. Eu vou tentar fazer um grande ano. Só para que eu tenho que pegar o ponto. É. Infelizmente. A gente roda safe. Porque quando morre a gente roda safe. Entendeu? E aí. Mas eu vim aí. Que eu bati uma foto. Foi para. Mandar o nick do Nicolas. regulator will aí. Para vocês. Primeiro tem que pedir permissão. Para ele. Pode ser o Nicolas. Mandar. O seu nick. Para o pessoal. E vou estar mandando o meu. Também. Só. Vou estar deixando aqui. Também. Na descrição. O canal dele. Entendeu? E aí se inscreve lá Escreve aqui 5 inscritos, meta de 5 ou 10 likes Se puder mais Ajuda a gente Se a minha voz sair bem ruim aí É porque é normal mesmo Em todos os vídeos e áudio Ela é assim Entendeu Então Se ela sair normal é melhor Tem que ser top 10 Tem que ser top 10 pelo menos Olha o cogumelo de 200 aí Que merda Não vai dar pra usar Mas se pudesse a gente usava Pra não deixar pra ninguém Mira no cogumelo Deve terminar até o resto Pra você ver Então esbova aqui Põe até eu põe Até eu põe Peraí como você estava vendo aí Ele mano Ele conseguiu a skin Apenas com um ticket velho Último ticket seu né Niklas Ganhou Girou ganhou É na sorte Entendeu Tem gente que fala Tem gente que fala Tem gente que fala Girar Então Mas não vai sair não Foi a primeira que eu coloquei Olha já que eu sumi E foi hoje Muita miséria Que merda aqui Olha a droga Acabou de cair Grosa M2419 Boa Aí galera Uma partida A gente já Ficou muito tempo aqui Deu tempo Pros vídeos Então galera A gente vai tá Já tá na hora De eu Fazer minha obrigação E a gente vai tá Gravando essa E se puder Amanhã a gente Grava mais Ou hoje ainda Galera Hoje uma meia noite Por aí Ou mais ainda Entendeu Pode Acompanha a gente Cada mês A gente vai Tá tentando Crescer Aí O nosso canal Pra vocês Aí Com o like Me ajudam Pra fazer Nas skin E mostrar todas as roupas Que eu tenho No final desse vídeo Entendeu No final desse vídeo Eu vou tá mostrando as roupas Que eu prometi pra vocês Que eu queria mostrar Por que você não foi lutear eu Mano Eu tava com as seis Gelos Esse drop Esse já foi Não é Alguma coisa É Roda a safe Inteira E agora você vai Enfrentar a du Entre o top 10 Ganhar ponto Tá bom O cara Vem ruxar Eu mano E me deitou Que eu estou Desenvolvendo Às vezes Eu vou tá Mostrando vídeo Solo Tô conversando Com meu irmão Vou tá mostrando Vídeo solo E vídeo Du Mais vídeo Du Do que vídeo Solo Entendeu Mas Tô também Tô Tô Ixi Ó o gás Tem que sair pra fora Machucou bem o gás Hein Não Caiu um novo Drop ali Dá a volta Na safe Não Não Mas o que você pegou Sumiu a luz Dá a volta Na safe Nikita Dá a volta Na safe Nicolinha Ó o cara ali Botou a cara Não atira ainda não Pode estourar a gelo Ele botou a gelo Tá tentando explodir Ele tá com gelo Ele tá com gelo Relagelo Nikolas Vem atirando O cara Relagelo Também Ele tenta estourar A gelo O cara Bota a cabeça Não tira Tira muito dano Ele Ele não tira muito Quase dano Vai ele Nikolas Ruxando Vai plantando Vai tacando bomba Saca ele pelos dois lados Ai Nikolas Vai Tá bom Foi bom Valeu O cara matou aqui Valeu galera Vou tá mostrando As minhas roupas Que eu tenho Aqui Finaliza a merda Vai Aí galera Aí galera Beleza Vou tá finalizando Esse vídeo Por aqui Então Falou Aí galera Entendeu E falou